Final de tarde de um dia de novembro, é tempo de estil no sertão da Paraíba. Com a seca, a Caatinga, que é a vegetação típica do semiárido nordestino, perde a sua folhagem. Essa denominação Caatinga foi designada pelos indígenas. Significa mata branca. É o aspecto que essa vegetação ganha durante o período de seca. São plantas xerófilas que perdem a cada período de seca, de estil, de escassez hídrica, a sua folhagem, exatamente para economizar água e sobreviver ao próximo período chuvoso. Este é o nosso lugar. O lugar onde nascemos e vivemos. E por ele nutrimos um profundo sentimento. Um vínculo profundo de pertencimento. Apesar das dificuldades, nos aperreios da vida aqui, temos e nutrimos um profundo amor por essa terra. O semiárido também tem uma diversidade de formação rochosa. Por aqui, as rochas afloram algumas com milhões de anos. As brechas entre essas pedras servem de toca para pequenos répteis e também para mamíferos no período de reprodução. Apesar das dificuldades, nos aperreios da vida. Por aqui, tudo parece morto, sem vida. Mas, na verdade, há muita vida por aqui. Uma paisagem acinzentada e branca. Uma das vegetações que mais se destacam e estão entre as mais conhecidas são os cactus. Este aqui conseguiu se desenvolver sobre uma rocha. O que mostra sua grande capacidade de desenvolvimento em locais inóspitos e de pouca condição hídrica. É um vegetal adaptado a essa região. Seu corpo é um depósito natural de água, o que ajuda esse vegetal a sobreviver, mesmo em lugares de profunda escassez hídrica. Aqui, esse maribondo foi abandonado pelos seus moradores. Uma outra característica da vegetação semiárida são as plantas espinhosas. Os espinhos também são mecanismos de defesa desses vegetais. Evitam a herbiveria, ou seja, que animais comam seus galhos e suas folhas. Os espinhos também contribuem para a economia d'água, diminuem o consumo d'água durante o processo de fotossíntese. Mas os espinhos da Caatinga lembram uma personagem incrível desse lugar, o vaqueiro. O folclórico vaqueiro, o heróico vaqueiro. Sua vestimenta de couro é fundamental para evitar os galhos espinhosos durante a luta para reunir o rebanho. Essa área em que estamos já não é mais uma área originária. A Caatinga, ela já foi devastada, já sofreu desmonte e queima. A Caatinga tem um solo pedregoso e raso. Mesmo assim, é propícia para a agricultura, especialmente a de subsistência. Mas a principal atividade econômica por aqui ainda é a pecuária. A devastação leva a um outro problema. A devastação de sua flora traz problemas para a fauna, mas também para o próprio solo. Um desses graves problemas é a erosão. O solo perde suas propriedades e termina erodido. Hoje a erosão é uma das grandes ameaças, uma das grandes ameaças deste lugar. Aqui, ao longo de séculos e gerações, enredos, histórias, as lutas humanas pela sobrevivência em um lugar inóspito, em tempos difíceis, de estilos prolongados. Aqui a luta pela sobrevivência é constante. Hoje os humanos usufruem da tecnologia para sobreviver. Águas subterrâneas e barragens superficiais são importantes. Quanto aos animais e as plantas, eles têm mecanismos próprios, características dadas pela evolução, que garantiram e que garantem a sobrevivência, mesmo em tempo de dificuldades hídricas, de escassez hídricas, escassez hídrica e estilos prolongados. Esse é o nosso lugar. Apesar dos desafios para aqui sobreviver, o homem está bem adaptado, assim como as plantas e os bichos. Há macatinga, muitas espécies vegetais, animais e pássaros também. Sobre esse arbusto é possível ver um ninho. Feito com galhos espinhosos, dificulta a chegada de predadores. Há ovos aí dentro, gestando as próximas gerações de um pássaro. As ações antrópicas, ou seja, as ações humanas sobre a caatinga causam grandes devastações. Por isso, o machado e as incompreensões botam abaixo muitas espécies vegetais, com consequências também para a fauna. É possível ver sinais da ação humana por aqui. Esse bioma é um dos mais profundamente ameaçados do mundo. Seus vegetais são arbóreos, mas principalmente arbustivos e herbáceos. Ou seja, vegetais de pequenos portes. Vegetais de pequeno porte. Mas é possível também verificar árvores expressivas, especialmente em áreas mais úmidas. Seus vegetais, alguns deles são também urticários, ou seja, carregam toxinas para evitar a herbivaria, para evitar predadores. Um desavisado que tocar nesse espinho arderá de dor. Este é um vegetal urticário. As formações cactáceas estão por todos os lugares. Os vegetais, o mandacaru, o shikishiki, são anchas verdes na mata branca, na caratinga cinzenta. Vegetais, como já disse, de grande resistência à escassez hídrica. O mandacaru e o shikishiki são personagens da caratinga, cantados e decantados em músicas de artistas populares, em prosas e versos. Resistem ao estilo desse lugar. E se emanam ao homem e aos bichos daqui, na luta histórica e constante pela sobrevivência. Há hoje uma necessidade de preservação da caratinga exatamente porque ela é essencial para a sobrevivência do homem que aqui habita e dos animais também. Entre os animais, os domésticos, o cachorro é o principal companheiro do homem desse lugar. São os ouvidos e os olhos do sertanejo que mora na área rural. Milhares de famílias ainda residem e resistem vivendo no campo. O tempo não é fácil, o clima desfavorável e os governos também muito omissos. Toda parte curiosamente, há uma ignorância em tor fora da parte lá sul-marro, Abol fractão! Olha só dentro desse lugar! inspiring today.